Vendas, vendas, vendas. A ocupação do vendedor de varejo é uma das mais importantes para o setor de comércio. Viemos a uma das ruas mais movimentadas do comércio de São Paulo para conhecer melhor o trabalho dos vendedores do varejo. Aqui o que não falta é gente querendo comprar. Mas cabe ao vendedor estabelecer a melhor relação com o cliente para que a venda realmente aconteça. Tem uma vendedora no lugar que eu compro que ela incentiva demais. Você vai buscar uma pecinha, você sai de lá com 20. Com certeza o atendimento faz o cliente voltar. Ela já se interessou por você, ela conhece a sua família, ela conhece o que você gosta. Eu procurei a pessoa que me atendeu com mais simpatia, com mais conhecimento. Ela vai te mostrando, vai pegando, vai pegando. No fim, você vai ter um monte de coisa para comprar. Tá aí. Seja em uma loja de departamentos ou em uma banca de frutas, o comércio varejista vive a partir da interação entre quem compra e quem vende. Mas como se aproximar dos clientes? Ser eficiente na comunicação? Como fazer com que eles voltem à loja? Bom dia. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Você vai levar esses dois meses? Essas são preocupações do chamado marketing de varejo. O marketing de varejo são as ferramentas do marketing aplicadas diretamente nas lojas. Como, por exemplo, preço, promoção e exposição. Para definir o preço de um produto, vários fatores são levados em conta, como a margem de lucro e a concorrência. Determinar o preço não é uma responsabilidade do vendedor, mas ele pode e deve sinalizar os preços corretos de cada produto. As promoções são importantes para manter as lojas movimentadas e diferenciadas da concorrência. Pode ser uma redução de preço, pode ser uma promoção do tipo leve 3, pague 2, seja qual for, é aí que entra o vendedor. Ele dá destaque a essas ações nas lojas e informa os clientes. Exposição é a ferramenta usada para dar destaque a produtos que a loja quer vender mais e mais rápido. Vitrines, áreas nobres nas prateleiras, produtos expostos próximos ao caixa. Tudo isso ajuda a vender. E está diretamente ligado à atuação do vendedor. É ele quem mantém os produtos organizados e bem expostos nas áreas definidas. Mas por que utilizar essas ferramentas do marketing de varejo? O marketing de varejo tem por objetivo causar uma experiência de venda melhor ao cliente, alavancar as suas vendas e fidelizar o cliente para que ele volte a comprar com você. A concorrência no comércio é grande. Em uma mesma rua, há várias lojas que vendem o mesmo produto. Às vezes, por preços iguais. Mas então, o que pode fazer com que o cliente escolha uma loja ao invés de outra? Imagine duas lojas de roupas. Uma delas com a vitrine organizada, os produtos da nova coleção expostos, preços sinalizados, impecável. A outra loja com as mesmas roupas, porém com a vitrine suja, desorganizada e sem identificação de preços. E qual seria a escolhida? Certamente a loja mais organizada. Mas a escolha de uma loja também está ligada à experiência pessoal da compra. E isso tem a ver com a localização da loja, se há estacionamento ou não, com o ambiente, que hoje pode ter música e aroma, e até mesmo com o preço. São ações do marketing de varejo para se aproximar do consumidor. Uma das expectativas do consumidor quando chega a uma loja é saber mais sobre o produto que planeja comprar. Mas como o vendedor deve apresentá-lo? Descrevendo suas características? Ou é melhor deixar o cliente à vontade para fazer suas perguntas? Será que existe um jeito certo de apresentar o produto? Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Precisa de ajuda? Estou dando uma olhada na geladeira. Ah, essa geladeira, ela tem várias divisões. E também ela tem gaveta só para legumes. Tem também ali um lugar especial só para os ovos. Aqui, e no freezer, ela congela os alimentos. Ah, foi bom você falar de freezer, porque eu estou procurando uma mais simples. Sabe aquela geladeira que tem um freezer dentro? Não, mas essa aqui, ela congela os alimentos e faz gelo também. Sem falar na pintura, que é eletrostática na extensão dela toda. E ainda tem esses puxadores, que são super bonitos também. Lindos. Mas você não tem uma mais simples? Porque eu não uso freezer. Essa aqui você pode separar, por exemplo. Você pode separar temperos por aqui. Aí você coloca molhos, aqueles maiores, em garrafinhas, por aqui. Tá bom. Então, muito obrigada, viu? E também, se você quiser... Nesse caso, o vendedor destacou o que é o produto. Usou basicamente substantivos para despertar o interesse do cliente. Mas você acredita que alguém compre uma geladeira só porque ela tem porta, prateleiras e freezer? As características técnicas de um produto são importantes, porém não é um fator determinante para a compra. Quem compra uma geladeira não compra porque ela tem freezer, porta ou até mesmo prateleiras. A compra envolve uma experiência, é uma necessidade. Cabe ao vendedor identificar essa necessidade para melhor atender o cliente. Olá. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo? Precisa de ajuda? Eu tô dando uma olhada na geladeira. Ah, essa geladeira aqui é maravilhosa. É das melhores que a gente tem aqui. Como você pode ver, ó, aqui o espaço é o melhor que tem. É tudo amplo, dividido. Olha como tem as divisórias todas. Já olhou aqui fora? Pintura diferenciada. Mas diferenciada como? Dura pra sempre. Pra sempre? Resistente. Top de linha. Mas resistente é o quê? Tá tudo. Tenho certeza que uma geladeira como essa dentro da sua casa vai deixar a sua cozinha muito mais bonita. Essas funções todas. Ó, frost free. Maravilhoso. Não, realmente, ela é muito bonita, mas ela é realmente boa mesmo, eu não tô convencida. Maravilhosa. Será? Não. O vendedor agora apelou para as qualidades do produto. Não perguntou sobre as necessidades do cliente, como o tamanho da família. Usou e abusou dos adjetivos. Mas será que alguém compra uma geladeira só porque ela é ampla, moderna e tem pintura resistente? Ninguém compra um produto porque ele é de determinada forma. Quando se valoriza uma característica, abre-se espaço para que a outra parte arrume desculpas para não comprar. O cliente irá pensar, será que é verdade? Afinal, o vendedor não falaria mal do seu produto. Resultado, você irá dificultar a sua venda. É preciso estabelecer um diálogo com o seu cliente. Caso contrário, vira um monólogo do vendedor. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Precisa de ajuda? Estou dando uma olhada na geladeira, obrigada. Fica à vontade, qualquer coisa já está aqui. Ah, por favor. Pois não? Eu estou querendo comprar uma geladeira, mas eu não tenho certeza se esse é o tamanho que eu preciso. Qual é o tamanho da sua família? Ah, em casa nós vamos em três. Eu, meu marido e meu filhinho. Ah, o filho pequeno. Essa geladeira é de 400 litros, ela vai atender as suas necessidades. Uma família com três pessoas, ela é muito boa. Tem vários compartimentos. A senhora costuma fazer comida e guardar ou comprar congelados? Ah, não. Eu faço e eu congelo para a semana inteira. Então, esse freezer também é o ideal. Ele tem vários compartimentos, ele tem aqui essa gaveta. Então, dá para guardar por bastante tempo também as comidas. Ah, que ótimo. É o tamanho da sua cozinha. Ah, isso. Bem lembrado. Eu trouxe aqui as medidas porque a minha cozinha não é muito grande. Não sei se vai caber. Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. É o tamanho ideal mesmo. Ah, tá. Essas medidas que a senhora está me mostrando são perfeitas. Ainda vai sobrar 10 cm dentro da geladeira e da parede. Ah, que ótimo. Mais uma coisa. Os seus outros eletrodomésticos, eles são coloridos? Não, tudo branco. Adoro branco. Minha cozinha é toda clean. Geladeira, fogão, batedeira, tudo clean. Essa geladeira realmente é perfeita para o estilo de vida que a senhora tem. E as condições de pagamento? A senhora pode pagar à vista com 10% de desconto ou em cinco vezes no cartão de crédito. Não tenho mais dúvidas. Eu vou levá-la. Ah, então parabéns pela sua compra. Por favor. Desta vez, o vendedor enfatizou a utilidade do produto para aquela cliente e foi bem sucedido. Será que esse é sempre um bom argumento de venda? A necessidade é o real motivo da compra. Criar uma relação de empatia com o seu cliente é fundamental para o sucesso na venda. Pergunte o que ele espera do produto. Qual a razão da compra? Por exemplo, ele reformou a cozinha e a geladeira atual não combina mais. Destaque também os benefícios do produto. O que é? Para que serve? O que tem o produto que possa atender as necessidades do seu cliente? Como vimos, as ações de marketing são muito importantes. Mas, sem vendedores preparados, podem não atingir os objetivos. Afinal, os vendedores são essenciais na hora da compra. Com a palavra, quem entende muito do assunto? Consumidor. Muitas vezes a gente mesmo não conhece o produto, né? E você precisa ter alguém que te informe. Eu vou decidir se eu quero ou não, mas é muito bom ele me passar o que ele sabe do produto. Às vezes o vendedor te surpreende. Você entra por curiosidade, só para olhar, e aí ele te recebe, te mostra produtos que acabam te interessando e você acaba adquirindo devido ao atendimento daquele vendedor. Quando ele não está na loja, eu não compro com outro. Conheci ele como vendedor, hoje ele é gerente. Vender não é algo simples, que acontece de uma hora para a outra. É preciso estudar. Mas, como você vai ver no próximo vídeo, a prática também tem muito a ensinar. Bons estudos e até lá! 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 Bons estudos e até lá!